No Brasileirão, a batalha vai de norte a sul, ou de sudeste a nordeste. Domingo, tem jogão de bola no Castelão. O Vozão recebe os rubro-negros em seus domínios e prometem brigar por cada lance em busca da vitória. Ceará e Flamengo. Domingo, 4 da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção.